Esse canal, esse é muito ch... Você desculpou a TV! Ai, eu queria mudar de canal, foi sem querer! Hum... Esse canal é chato! É legal! Para de mudar! Não, esse não! Não, esse é mais legal! Ai, quer saber? Eu tô com fome, vamos pedir uma pizza? Vamos! Tá, eu vou pegar meu celular lá em cima, já volto! Tá, e eu... É, escolhe um canal legal na TV, viu? Tá bom! Não é chato igual aquele, não! Mas eu vou escolher o meu preferido! Ave Maria, aquele é chato! É legal! Onde que eu deixei meu celular, hein? Achei! Hum... Aqui... Oi! Eu quero pedir uma pizza! Um minutinho, por favor! Ai, meu Deus do céu! O... 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 Onde você tá? Tá aqui em cima! Ah, você tá aqui em cima! De que que você quer a pizza? Pode ser uma de calabresa e outra de chocolate! A metade de calabresa e a metade de chocolate? Sim! Pode ser com o M&M? Eu tô fazendo uma tarefa! Pode ser com o M&M? Ótimo! Tá bom! Recebi uma mensagem! Deixa! Oi, moça! Então... Eu vou querer uma metade de calabresa e uma metade de M&M's! Sim! Ok! Tchau! Tchau! Manda! Que é, menina? Me ajuda com as tarefas aqui? Ah, não! M&M's! 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 Ai, que é! Ai, mana! Para de brigar, vem! Eu botei um filme pra gente! Rave Maria, você é muito chata, viu? Desfalzei! Vamos olhar! Ah, esse filme a gente já viu! Mas é mais legal do que aquele programa, pelo menos! Eu já volto! Vou ver se a pizza tá chegando! Ai, essa pizza não chega, Jasmine! Oi! Essa pizza não chega! Já vai chegar! Ai, Jasmine! Já chega, já! Ai, Jasmine! Eu tô, eu tô, eu tô ansiosa pra comer a metade de M&M's! É primeiro a de calabresa, depois a de M&M's! Não! Primeiro a de M&M's! Quem botou esse programa chato? Eu já falei! É esse! É esse! Esse é mais legal! Não! Esse é mais legal! Qual? Esse é mais legal! Esse é mais legal! Não, esse daqui é mais legal! Esse que é mais legal! Mas esse daqui que é mais legal! Esse que é mais legal! Esse daqui é mais legal! Ai, Jasmine, eu não quero mais falar com você! Você tá muito chata! Na verdade, você sempre foi chata! Ai, meu Deus! Ai, eu ouvi o barulho da campanha! Eu vou lá pegar a pizza! Tá! Uh! Calma aí! Poxa, ficou só a pizza aqui! O almoço saiu! Bom, né? Vem logo, Manu! Meu nome não é Manu! Você sabe que eu não gosto de nome também de Manu! Manoelha, eu vou me trocar! Tá! Eu vou colocar a pizza na mesa! Tá! Vem logo, Jasmine! Jasmine! Que espera! O que você tá fazendo? Me trocando, ué! Ai, Jasmine! Eu vou comer toda a pizza! Não! Olha quanta calabresa tem! Ai, delícia! Vem logo, Jasmine! Sobrou quantos pedaços pra mim? De calabresa? Quatro! Tá! E de chocolate? Eu não comi ainda de chocolate! Ah! Vamos fazer isso! Ai, Jasmine! Ai, Jasmine! Vamos dormir! Mais ou menos! Ai, Jasmine! Tá na hora de acordar! Vamos acordar, sua dor minhoca! Jasmine? Jasmine? Jasmine! Ah! Ah! O que? O que? Vamos acordar, menina! Ah, também não precisa vir me acordar assim, né, menina? Mas você não me ouve! Eu te escuto sim! É só você falar abaixo, né? Eu vou abrir aqui a janela! Ai, eu vou pôr a minha roupa! Hum! Xiii! Jasmine! Eu acho que vai chover! Ah! A gente vai precisar preparar o guarda-chuva! É! Que eu acho que vai chover e feio! Tá bem nublado! É! Bom, deixa eu lavar aqui meu rosto! Eu sei de uma coisa! Que se chover, com certeza, depois vai ficar alagado! Hum, não sei não! Irmão, mãe! Tu não fica alagado! Eu vou trocar de roupa! Tá! Cadê o uniforme? Vamos, Jasmine! Oi! Onde você tá? Tô aqui embaixo! Meu Deus do céu! A gente tem que pegar o guarda-chuva, burra! Eu sei! Mas eu já peguei! Tá na minha mão! Eu vou pegar... Mas tava lá... Ah, tava aqui no depósito! Mas eu peguei! No nosso menino depósito, né? Eu vou pegar aqui o meu! Você não pegou, não! Que eu sei que eu vi os dois aqui! Tá, me dá! Pega aí o seu! Calma aí! Obrigada! De nada! Agora eu vou lá pegar o meu! Ela estragou o guarda-chuva Igual o meu que a mamãe deu pra ela Então, ela vai ficar com aquele preto da mamãe Onde você tá, Jasmine? Meu Deus! Eu acho que ela até já foi! Essa menina não me esperou! Hum! Bom, eu tô indo! Lá passou! E eu acho que tá tudo alagado! Passou! Ai! Passou o quê, Jasmine? Jasmine! Oi! Jasmine! O que foi? Oi, Jasmine! Onde você tá? Na escola! Meu Deus! Não sei como que eu consegui ouvir ela! Jasmine! O quê? Tá, já deu! Já deu! Eu vou só me guardar-chuva lá na escola Porque essa aqui lá tem uma coisinha pra pendurar na minha sala Jasmine! Jasmine! O quê? Você tá aqui na escola? Sim! Onde você tá? Onde você tá? Na nossa sala Que sala é agora? Deixa eu ver É de ciências Tá Vou pegar aqui meu livro de ciências Eu vou lá pra sala de ciências Vou colocar meu guarda-chuva aqui nesse coisinha Prontinho! Esse aqui pendurado Tem prova hoje? Lógico! Ai meu Deus! Eu não acredito! Vou pegar aqui a prova Eu vou sentar aqui! Eu vou sentar aqui! Isso tá muito difícil! Eu vou ter que colocar em cima de uma coisinha! Vamos sentar de uma do lado da outra? Vamos! Eu vou sentar aqui! Mas também, né? Você não me avisou que tinha prova! Ai Jasmine! Jasmine! Não me irrita que eu tô de bom humor hoje! Hum! Eu tô muito de bom humor! Eu não quero ficar sem mau humor com você! Hum! Sem mau humor? Quê? Ha ha ha! Olha essa risada que fez Jasmine! Ai menina chata! Pró! Termina Pró! Meu Deus! Tirou 10! Êêêêê! Mas você nem corrigiu, sora! Corrigiu sim! Não corrigiu, mas... Eu ouvi de gravação, gente! Manda! Ai que foi Jasmine! Ai a mamãe falou pra terminar rápido! Vamos de uma vez! Calma aí menina! Calma! Que nada! Termina! Agora! Jasmine! Professora, dá um 10 aqui pra mim rapidinho! Não, prof! Deixa eu corrigir! Mas a professora foi no banheiro! Ah, verdade! Vou fazer aqui a prova! Que é Jasmine? Que é Jasmine? Que é Jasmine? Não te interessa! Mas eu quero recreio! Você é muito esperta, né Jasmine? Eu não sei por que eu tô rindo! Eu não sei por que eu tô rindo! Eu não sei por que eu tô rindo! Que foi? Que foi? Nada que te interesse! Ai, ai! Muita coisa! Gostosa! 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 Gostosa!